No Brasil, a rádio difusão chega no dia 7 de setembro de 1922, transmitindo o então discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, onde foi o Estado que dá o pontapé inicial para a evolução do rádio. Logo depois, em 20 de setembro de 1923, Edgar Roque de Pinto, junto com Henrique Carlos, criam a extinta Rádio Sociedade na cidade do Rio de Janeiro, com seus pequenos noticiários, radionovelas, grandes programas de auditório que abrilhantavam o rádio naquela época. Em Alagoas, a rádio difusão é dividida em duas partes. A primeira é o surgimento do CRAF, Centro Regional de Anúncios Falados, isso em 1935, tendo como criadores José Renato, Chax Mesquita, dentre outros, onde funcionava na Rua do Comércio, próximo à Praça dos Martírios. Infelizmente, era totalmente clandestino, pois não tinha autorização alguma do departamento de correios e telégrafos. Mas o que mais marcou o CRAF foram os concursos de calouros, que tinham grande repercussão, onde a entrega de prêmios aos vencedores eram feitas durante bailes realizados no Clube Fênix de Alagoas. Em 1937, que devido a uma denúncia formal, que é realizado o fechamento da emissora Mirim. A segunda experiência da rádio difusão aconteceu em 1942, no dia 18 de agosto, no primeiro andar do quartel da Força Policial do Estado, onde foi inaugurada a Estação Radiofônica Rosa da Fonseca, com a presença dos cantores Ciro Monteiro e Odete Amaral, onde funcionou até setembro do mesmo ano. Está no ar a ZYO4, Rádio Difusora de Alagoas. Já não somos a zona de silêncio do Brasil. É exatamente às sete horas da manhã do dia 16 de setembro de 1948, que através do Jogo do Bicho, o então governador Silvestre Péricles dá início às instalações da famosa Caçula das Américas, a rádio difusora de Alagoas. Nesses corredores trabalharam Odete Pacheco, Cláudio Alencar, dentre outros radialistas, que levaram a população alagoana notícia, humor, teatro e, em especial, as radionovelas. Devido à deterioração do tempo e o esquecimento de antigos governos, a sede da antiga rádio difusora ficou um pouco esquecida, mas atualmente oferece os cursos de teatro, música, interpretação de texto, história, fazendo com que a história de Alagoas não seja esquecida. Os relatos a seguir de alguns profissionais nos contam suas experiências no rádio alagoano. O diretor da Rádio Gazeta, José Barbosa de Oliveira, queria dar uma sacudida na Rádio Gazeta, no esporte. Nessa época se fazia muito isso. O rádio tinha um certo apelo de você melhorar a qualidade. Aí ele foi procurar um comentarista e um cara que pudesse se aproveitar em outras áreas e me indicaram. É Décio Lopes. De novo, aparece na minha vida e me indica para eu vir para Maceió. Em 81, veio o convite para eu ir para a Rádio Difusora. Eu fui, numa situação muito privilegiada, um bom salário, coisa e tal, fazer esporte. E na Rádio Difusora acontece um negócio importante. Eu, com a amizade que eu tinha em Recife, conseguimos fazer a primeira Copa do Mundo, uma cobertura, que foi isso que aconteceu em 1982 na Copa do Mundo na Espanha. Meu primeiro emprego, a rádio teve que me dar como telefonista. Foi na época que se lançou o telefone de três dígitos de estúdio, que na época era para pedido de música. Nós não tínhamos FM, era música e notícia mesclado, o jornalismo. E, a partir daí, eu comecei a desenvolver minhas atividades. Foi quando, com o passar do tempo, aí vêm as minhas outras histórias, paralelas de rádio. Nós fomos, em determinado período, demitidos da Rádio Gazeta, quando a Rádio Gazeta migrou para o bairro, o prédio da TV, do Farol. E fui aí para a Rádio Palmares, como auxiliar de plantão. Depois, fui contratado para a Rádio Difusora. Em 1982, passei também a ser servidor público na Rádio Difusora, naquela época. A minha chegada para o jornalismo aconteceu naturalmente. Uma das coisas que eu recordo, que eu acredito que me impulsionou a buscar o curso, é que o meu pai, dentro de casa, mesmo na simplicidade, meu pai não teve formação nenhuma. Era, não. É, até hoje, agricultor, mas não exerce mais, porque ele mora na cidade mesmo, não está mais na zona rural. Mas o meu pai, a vida toda, gostou muito de jornal. Na hora do jornal, ele sempre pedia silêncio em casa, queria ouvir as notícias. E é uma pessoa que, apesar de não ter escolaridade nenhuma, sempre gostou de ser muito bem informado e politizado. Gostava de discutir política, gosta de discutir política. O rádio me promesseu porque ele recebeu muita concorrência. Eu diria assim, em alguns estados do Brasil, o rádio ainda é muito preservado. Eles não deixaram o rádio se desgastar. O rádio não morre, né? Eu não acredito nunca que o rádio morre. Morre, talvez, muda-se a metodologia, a prática, cada um com o conceito, às vezes, do que é melhor para o rádio. Eu defendo muito que o rádio é o jornalismo, é a notícia, a informação, mas mesclado de coisas novas. Também o próprio investidor, o comerciante, o empresário que faz publicidade, ele também fez o seguinte, ele acionou a sua mídia mais para a televisão, deixou um percentual pequeno para a mídia rádio e a prioridade foi mais para a rádio FM. O rádio jornalismo de Alagoas, ele acaba não lapidando, não aprofundando os temas. É tudo muito instantâneo, é aquilo daquele momento. A CBN Nacional, por exemplo, que é um modelo que eu gosto muito, a Jovem Pan também se equipara a isso, a Rádio Globo, eles trabalham o rádio jornalismo com profundidade, eles fazem com que o repórter traga aquele tema com abordagens de especialistas, com várias visões, um tema, por exemplo, como esse do Pinheiro, que a gente está vivendo hoje. Muitas vezes, os rádios locais tratam somente as questões mais amplas do assunto, não as questões mais profundas. Muito embora eu considere um caso muito sério, essa questão das demissões, a redução, acho que é uma... isso cabe, assim, uma mesa redonda para as discussões a respeito desse tema, como, por exemplo, o que a internet veio, o que é que ela provocou, o que é que ela vai provocar, cadê as nossas matérias mais aprofundadas, checadas, mas a rapidez da internet talvez não permita tanto isso. Eu estou falando de qualidade de texto, de tudo isso que a gente sempre gostou, coisa mais. A chegada da internet mexeu com várias profissões e com a de jornalista não é diferente. Então, o profissional que chegar agora para trabalhar, ele vai precisar ter a capacidade de adaptação muito maior do que aqueles que viveram um período de zona de conforto, onde o telejornalismo imperava, onde o rádio tinha só um modelo, onde as pessoas paravam para assistir TV ou para ouvir rádio. Hoje, as pessoas ouvem rádio com muito mais frequência nos carros, enquanto está fazendo outra tarefa, é difícil parar para ver, porque o mundo está muito corrido. Então, a pessoa que estiver chegando vai encarar muitos desafios e se ela for vocacionada, ela vai encontrar, eu acredito, meios para tentar se sobressair, porém, não vai ser fácil. Eu acho que aí é que você deve se aprofundar mais na sua profissão, buscar o conhecimento através de outras mídias, para que você possa, na construção da sua vida profissional, você tenha também outro segmento pessoal que você possa desenvolver também, dar relações públicas, fazer um assessoramento de outra pessoa, além daquilo ali, quer dizer, você tem, hoje o mercado está mais exigente na sua vida, está ali proporcionando muita coisa, mas você vai ter que ser muito mais dedicado para poder você superar todas essas dificuldades que o mercado está oferecendo hoje. apesar da minha curta trajetória, mas é uma trajetória de muito amor à comunicação, de muito amor ao jornalismo e parabéns pela escolha do tema porque o rádio jornalismo ele vai perdurar por muitos anos, como eu disse, eu acho que é só uma questão de como se adaptar e como capitalizar isso para que os jornalistas e os rádio jornalistas sobretudo possam sobreviver com dignidade. E fazer rádio a gente fazia com amor, a gente, eu sempre digo hoje, sempre para fazer comunicação, fazer rádio, você precisa ter espírito de rádio, precisa ter vontade, saber o que você está fazendo, comprometimento naquilo que você está fazendo. E eu, ao longo dessa minha vida, criando meus filhos, graças a Deus, através dessa minha vida na comunicação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto